Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal! Hoje, o nosso vídeo vai ser passo a passo da tampa do vaso do jogo de banheiro charmosinho. Vou deixar na descrição do vídeo o link da playlist, né, que compõe as outras peças. E, pra confeccionar, aqui, eu usei barbante número 6, e a minha peça, a minha tampa do vaso, ficou na medida de 59 cm de comprimento por 46 cm de largura. E eu gastei, já com a redinha e as pérolas, né, gastei aqui um total de 242 gramas. Lembrando que é barbante número 6. E eu já convido você pra se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, ativar o sininho no modo todas e deixar o seu like aí pra mim, que me ajuda muito aqui no engajamento do meu canal. Então, fica agora aí com a lista de materiais. Pessoal, os materiais que eu usei pra confeccionar a peça, tudo barbante número 6. Esses dois aqui, gente, eu ganhei de uma rifa, que eu participei, e aí eu fui a sorteada, né, é o rosa chá e o chocolate da B&B, e esse daqui é o supremo cru, gente, o fio 6, tudo fio 6, né? E a agulha é agulha de 3,5 mm mesmo, é a minha guerreira aqui, que já tá toda desbotada. E aí, pessoal, quero deixar pra vocês de indicação uma loja maravilhosa, né? Vou deixar o site da loja na descrição do vídeo, que é a loja Alto Padrão Aviamentos, a parceira aqui do canal Ateliê Crochê da Gil. Esse supremo aqui veio de lá da loja, ele tá bem limpinho, gente, bem torcidinho, maravilhoso. Mas lá vocês encontram diversidade de marcas, tá? Eles trabalham com várias marcas, e também trabalham com fio de malha, com lã. Então, super indico vocês a entrarem no site da loja Alto Padrão Aviamentos. Eles têm frete fixo para todas as regiões, tá, gente? Cada região é um valor aí de frete fixo, a partir de R$159,90 nas suas compras. E você tendo o meu cupom de desconto, que é o Gil Crochê, você vai tá ganhando 5% de desconto aí nas suas compras. Olha que maravilhoso, né? Quem é que não quer tá comprando material barato, gente? Super em conta? Então, é lá na loja Alto Padrão Aviamentos. Agora sim, bora então pra nossa videoaula. Vamos crochetar, minha gente? Boa aula pra vocês! Então, eu vou iniciar aqui a minha pecinha fazendo um cordão com 19 correntinhas. Então, eu dou a voltinha aqui, ó, e vou fazer 19 correntinhas. Vamos lá! Uma, duas, três, quatro, vou completar as 19 e já volto. Fiz as 19 correntinhas e agora vai a primeira dica pra você que quer tá aumentando aí a sua tampa do vaso. Pra cada quatro correntinhas que você acrescente, você ganha um bloquinho de três pontos altos, tá? Então, a partir de agora, se você aumentar sempre de quatro em quatro correntinhas, a sua peça vai ganhando um bloquinho a mais de três pontos altos. E pra diminuir, consequentemente, é só diminuir quatro correntinhas que você já diminui aí o número que você quiser, né? O tanto desejado da sua peça, tá? Então, aqui feito as minhas 19 correntinhas, laço, vou contar a partir desta corrente que está abaixo da agulha, conto uma, duas, três, na quarta corrente eu entro, faço um ponto alto. E agora, eu vou seguir um ponto alto pra cada ponto de base, dessa forma, até o finalzinho do nosso cordão de correntinhas. Já completei aqui, então, e agora, gente, na nossa última correntinha aqui do cordãozinho, ó, nessa última correntinha, nós vamos fazer um total de sete pontos altos juntos. Vamos lá. Um, sete pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E agora, o último. Sete pontos altos juntos. Aqui é a primeira curvinha aqui da nossa tampa do vaso. Agora, nós vamos seguir aqui, gente, um ponto alto pra cada ponto, até chegar lá na outra pontinha da peça, onde nós vamos fazer a outra curvinha, tá? Então, agora, é só ir colocando um ponto alto pra cada ponto de base. Prontinho, e agora, eu tô chegando aqui no finalzinho, então, ó, eu vou laçar, gente, e aqui, bem no pezinho dessas três correntinhas que foram lá do início da carreira, ó, bem aqui no pezinho dela, eu vou entrar nessa argolinha aqui, ó, eu entro, e aqui eu vou fazer seis pontos altos juntos. Seis, gente. Seis pontos altos juntos. Aqui, o meu sétimo ponto alto é essas três correntinhas aqui, tá? Então, ó, eu vou dar uma esticadinha pra elas ficarem aparecendo aqui, né, que geralmente fica bem escondidinho mesmo. Então, fiz meus seis pontos altos juntos, agora eu vou vir aqui e vou fechar com ponto baixíssimo. Então, vai ser aqui nessa terceira correntinha dessas três que fizemos aqui no início, né? Venho aqui na minha terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Caminho, gente, para o próximo ponto alto também com ponto baixíssimo. Então, observem, já ficamos aqui com a nossa curvinha completa, né? Sete pontos altos juntos aqui também. Colocamos seis pontos altos juntos, o sétimo ponto é aquelas três correntinhas lá do início da carreira, tá bom? Agora, nós vamos seguir aqui. Três correntinhas pra iniciar, uma, duas, três. Vamos colocar um ponto alto pra cada ponto de base. Assim, a gente vai seguir por toda a nossa carreira aqui, tá? Quando chegar a próxima curvinha, eu volto pra fazer os aumentos junto com vocês. Cheguei aqui, então, nos meus sete pontos altos da curva, agora eu vou laçar. No meu primeiro ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Começamos a fazer os aumentos da curva. No próximo ponto, dois juntos. Dois pontos altos juntos. No próximo ponto, dois pontos altos juntos. No próximo ponto, apenas um ponto alto sozinho. No próximo ponto, dois pontos altos juntos. No próximo, dois pontos altos juntos. E no último pontinho aqui da curva, dois pontos altos juntos. Nós vamos fazer esse mesmo procedimento na outra curvinha, tá? Então, recapitulando, minha gente, nós fizemos três aumentos, né, de dois pontos altos juntos, um ponto alto sozinho, mais três aumentos de dois pontos altos juntos. Agora, é só laçar e continuar colocando um ponto alto pra cada ponto de base. Por toda essa parte reta, né, nós vamos continuar fazendo um ponto alto. E daí, eu já volto pra gente fazer a outra curvinha. Pessoal, estamos assim até o momento, e agora nós vamos fazer a outra curva, ó. Aqui no meu primeiro pontinho alto da minha curva, é o meu primeiro aumento, dois pontos altos juntos. No próximo ponto, o meu segundo aumento, dois pontos altos juntos. No próximo ponto, mais um aumento, dois pontos altos juntos. Fizemos três aumentos aqui, né? No próximo ponto, apenas um ponto alto sozinho. No próximo ponto, dois pontos altos juntos. No próximo, dois pontos altos juntos. E no último pontinho, dois pontos altos juntos. E finalizamos aqui, então, a nossa outra curvinha. Olha aí, gente. Pra fechar a carreira, é só vir aqui na terceira correntinha do início, né? E fechar com ponto baixíssimo. Agora, gente, nós vamos começar a fazer os bloquinhos da nossa carreirinha, tá? Então, aqui nós vamos iniciar a nossa primeira carreira de bloquinhos. Vamos fazer aqui. Gente, eu sempre vou iniciar os meus pontos altos, né? Do início da carreira com duas correntinhas. Porque vocês estão vendo, meu ponto alto, ele é grandinho e largo, tá? Mas, vocês podem fazer da forma que vocês fazem mesmo com três correntinhas. Eu vou fazer duas. Uma, duas correntinhas que já vai ser o meu primeiro ponto alto. Laço, venho para o próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Primeiro bloquinho. Uma corrente, pulo um ponto da base, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Uma correntinha. Vamos pular um pontinho da base, no próximo, mais um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. Vamos pular um pontinho, no próximo, já vamos fazer mais um bloquinho de três pontos altos seguidos. Olha aí, gente. Então, nós ficamos aqui com quatro bloquinhos de três pontos altos separados por uma corrente e pulando um pontinho de base. Faço uma correntinha e agora eu tenho aqui, ó, a minha frente, os meus aumentos, né, gente? Aqui já é o meu primeiro aumento. Então, eu vou pular esse primeiro ponto. No seguinte, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Agora, é os motivinhos das curvas, tá? Nós vamos fazer seis motivinhos aqui nas curvas. Como já estamos na curvinha, é duas correntinhas de espaço. Vamos pular um pontinho apenas, no próximo, dois pontos altos juntos. Já é o meu segundo motivinho da curva. Duas correntes, pula um pontinho da base, no próximo, dois pontos altos juntos. Meu terceiro motivinho aqui da curva, ó. Duas correntinhas, vamos pular um da base, vem para o próximo, dois pontos altos juntos. É o meu quarto motivinho. Duas correntinhas, pula um pontinho da base, dois pontos altos juntos. O quinto motivo aqui da curva. Duas correntinhas de espaço, pula um pontinho. Aqui no próximo, vamos fazer o último motivinho da curva, que é o meu sexto motivo. Dois pontos altos juntos. Ó, gente, vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis motivinhos bem certinho, ó. Pra sair da curvinha, é apenas uma corrente, pula um pontinho da base, vem para o próximo ponto. E já inicia, então, a sequência de bloquinho de três pontos altos. Uma corrente, pulão da base, e vamos fazer aqui mais um bloquinho. Gente, eu vou completar aqui essa minha parte reta, e aí eu volto lá na curvinha, tá? Pronto, gente, já cheguei aqui na outra curvinha. Faço uma corrente, vou pular o primeiro aqui no próximo ponto, já é o meu primeiro motivinho da curva. Dois pontos altos juntos. Duas correntinhas, porque estamos na curva, pula um ponto, no próximo, dois pontos altos juntos. Duas correntes, pula um pontinho, no próximo, dois pontos altos juntos. Aqui, então, pessoal, nós vamos fazer desta forma, até ficarmos com seis motivinhos aqui de dois pontos altos, separado por duas correntes, pulando um pontinho da base. Eu, como fiz apenas duas correntinhas para iniciar, vou fechar na minha segunda corrente. Você aí que fez com três correntinhas, fecha na terceira correntinha no início da carreira, ó. Fechei com um ponto baixíssimo. Agora, gente, eu vou fazer aqui duas correntinhas para ser o meu ponto alto, mais uma correntinha para ser o meu espaço. Quem faz aí, normalmente, né, pode fazer três correntinhas e mais uma correntinha para ser o espaço, tá? Laço, venho aqui no intervalo de uma corrente e eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Aqui, então, já vai começar a intercalar os bloquinhos, né? Uma corrente, venho aqui, ó, bloquinho de três pontos altos. Dois, três. Uma corrente, cheguei, gente, deixa eu ver, tem mais um bloquinho. Então, aqui no espacinho, mais um bloquinho. Um, dois, três. Uma corrente e agora eu vou pular os dois primeiros pontinhos aqui no meu último. Vou fazer apenas um ponto alto sozinho, da mesma forma que iniciamos aqui nessa nossa segunda volta. Uma correntinha e agora eu vou começar a minha curva. O aumento, gente, é sempre no último pontinho de cada um dos motivinhos, tá? Então, eu venho no meu primeiro ponto, faço apenas um ponto alto. E aqui no último ponto, nós vamos fazer dois pontos altos juntos. O aumento sempre é no último pontinho, então. Duas correntes, no próximo, um ponto alto. E aqui no último, dois pontos altos juntos. Duas correntes, um ponto alto. E aqui no último, dois pontos altos juntos. Vou completar aqui, então, né, gente? A minha curvinha, ó. E volto pra entrar na parte reta com vocês. Completei aqui a minha curvinha. E agora, gente, nós vamos sair da curva, né? Então, é apenas uma correntinha de espaço. Vou laçar e aqui no meu primeiro ponto, eu vou fazer apenas um ponto alto. Uma correntinha de espaço. E agora, eu vou seguir. Nos intervalos de corrente, eu vou fazer os meus bloquinhos de três pontos altos. Bem simples, né, gente? Uma corrente. Vem aqui no meu próximo espacinho, bloquinho de três pontos altos. Três. Uma corrente. No próximo espaço, o meu bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. E agora, aqui no meu último bloquinho, eu vou fazer um ponto alto no último ponto. Ficando da mesma forma aqui do início. Uma correntinha. Cheguei aqui na minha curva. Um ponto alto. E dois pontos altos juntos no último pontinho. Já fazendo o aumento da curva, né? Na curvinha, é duas correntinhas. Vamos lá. Um ponto alto. No último, dois pontos altos juntos. Então, eu vou completar aqui a minha curvinha. E eu volto pra fechar essa carreira e dar início à próxima. Prontinho, pessoal. E agora, então, vamos fechar essa nossa voltinha. Uma correntinha apenas. Como eu fiz aqui duas correntinhas pra ser o ponto alto e a terceira é o meu espaço. Então, eu vou vir aqui, ó, na minha primeira, na segunda correntinha. Vou fechar com ponto baixíssimo. Se você fez três correntinhas, fecha na terceira, tá bom? Daqui, gente, eu já vou subir pra minha terceira volta aqui, né? Então, eu faço apenas duas correntes pra ser o meu primeiro ponto. Laço, e aqui no intervalinho, eu vou fazer mais dois pontos altos. Então, já fiquei aqui com o meu bloquinho de três pontos altos. Uma corrente e eu vou seguir. Onde tem o espaço de correntinha, eu vou fazer o meu bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, no próximo espaço, um bloquinho de três pontos altos. Vamos lá. Opa, dei uma escapadinha aqui. Uma corrente. Cheguei aqui onde tá o meu ponto alto sozinho. Então, aqui eu faço dois pontos altos. E vou completar o meu bloquinho fazendo um ponto alto sobre o meu pontinho da base. Fiquei aqui, então, com quatro pontos altos, igual é a carreirinha aqui do início, né? A nossa primeira volta. Consequentemente, a nossa quarta volta, a gente vai iniciar apenas com um ponto alto. E finalizar também com apenas um ponto alto. Uma correntinha, vamos entrar na curva. Um ponto alto pra cada ponto. E no último ponto, o aumento, dois pontos altos juntos. Duas correntes. No primeiro ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. No último ponto, dois pontos altos juntos. Dessa forma que a gente vai fazer aqui nos nossos motivinhos da curva, tá? Eu vou completar aqui, então, e já volto com vocês. Olha aí, minha gente, estamos assim até o momento. Agora, então, nós vamos pra nossa parte reta, né? É apenas uma correntinha pra sair da curva. Vem aqui no meu primeiro pontinho que está sozinho, um ponto alto. E eu vou completar aqui o meu grupinho fazendo dois pontos altos. Então, completei o meu bloco, né? Fiquei com três pontos altos. Uma corrente e agora eu vou seguir. No espaço de correntinhas eu vou fazer correntinha, né? Porque é apenas uma correntinha de espaço. Três pontos altos, uma correntinha. Próximo espaço, três pontos altos. Uma correntinha. E aqui, ó, tá o meu pontinho sozinho. Então, eu faço dois pontos altos. E completo aqui o meu bloquinho colocando um ponto alto. Completamos mais essa nossa volta. Vamos lá, gente. Uma correntinha. Agora, cheguei aqui na minha curva. E nós vamos fazer o mesmo que fizemos na outra curvinha, tá? É um ponto alto pra cada ponto e o aumento no último pontinho. Aqui, gente, com o barbante rosa chá, eu vou fazer só essas carreiras, tá? A próxima carreirinha eu já vou fazer com o barbante marrom chocolate, né? E pra esse nosso passo a passo aqui, nós vamos ter que ter um total de nove carreiras. Então, se você estiver fazendo de uma corzinha apenas, é só você continuar aí fazendo até atingir nove carreirinhas, tá? Pra poder dar certo o bico de acabamento que eu vou passar aqui pra vocês, tá bom? Nada impede, né, de vocês continuarem aí fazendo dez, onze carreirinhas. Aí, eu só não garanto que vai bater bem certinho a contagem aí pra fazer esse bico que eu vou passar pra vocês, tá bom, gente? Então, ó, eu vou terminar aqui essa minha carreira com o rosa chá, e aí eu volto pra mostrar pra vocês como que eu faço a minha troca de fio, tá? Pessoal, eu completei aqui a minha terceira carreirinha, então, agora eu vou fazer uma corrente. Vou vir aqui na minha primeira, na segunda correntinha, porque eu faço meu ponto alto de início com duas correntinhas, né? Então, eu vim aqui, busquei o meu barbante e vou fechar com ponto baixíssimo. Eu vou fazer mais uma corrente, lembrando que eu vou cortar aqui meu fio, porque eu vou trocar a cor. Mas, se você não for trocar aqui o seu fiozinho, né, é só você continuar aí o passo a passo da mesma forma que a gente vem fazendo até agora, tá? Então, olha, eu já fiz aqui o meu arremate, né, cortei aqui meu fio. Eu vou passar ele aqui, gente, ó, passo aqui pra frente, vou lá na outra cordinha, ó, só aqui nessa cordinha de trás, e vou passar o meu fiozinho pra trás, tá? E aí, eu não vou amarrar o meu fio marrom aqui, tá, gente? Eu vou amarrar ele já na curvinha, vocês podem amarrar onde vocês quiserem, tá bom? Eu vou seguir aqui a mesma sequência, ó, da onde eu cortei aqui o fio, né, e vou prender aqui o meu barbante nesse primeiro ponto alto aqui, tá bom, pessoal? Aqui que eu vou amarrar o meu, minha outra cor aqui do barbante, ó. Ó, gente, ó, já amarrei aqui meu fio, agora eu vou introduzir minha agulha aqui no meu pontinho, vou buscar meu barbante e trazer ele aqui pra frente. Vou fazer duas correntinhas, porque eu já falei, né, que eu gosto de iniciar o meu ponto alto com duas correntes, pode fazer três, normal, né, gente? E aqui eu vou seguir como se eu já estivesse na minha curvinha, ó, um ponto alto pra cada ponto de base, já vou segurando ali o meu fiozinho, né, ó, pra ficar mais fácil o arremate. Cheguei no meu último ponto, eu vou fazer o aumento, dois pontos altos juntos. Ó, gente, duas correntinhas, e agora eu vou para o meu próximo motivinho. Um ponto alto pra cada ponto, e no último ponto eu vou fazer o meu aumento, ó, dois pontos altos juntos. Então, eu vou completar aqui a parte da curva, e daí eu volto pra entrar na parte reta com vocês. Completei aqui a minha curvinha, e agora eu vou entrar na parte reta. Então, agora nós vamos fazer a, essa carreirinha aqui de baixo, ó, nós vamos iniciar apenas com um ponto alto. Então, eu faço uma corrente, no meu primeiro ponto eu faço apenas um ponto alto, uma correntinha, e agora eu vou seguir. No espaço de corrente, eu vou fazer bloquinho de três pontos altos. É como se fosse a continuação aqui, sem eu ter cortado o meu barbante, né, gente? Mas, como eu cortei, coloquei o marrom agora, né, marrom chocolate, ó, uma corrente, e aqui eu vou fazer bloquinho de três pontos altos. Dois, três. Uma corrente, próximo espaço, bloquinho de três pontos altos. Dois, e três. Uma correntinha, vou pular os dois primeiros pontinhos, no último faço um ponto alto. Finalizamos da mesma forma que iniciamos. E a partir de agora, então, é essa daqui a sequência da nossa peça, tá bom, pessoal? Como eu falei pra vocês, né, aqui pro passo a passo que eu tô fazendo junto com vocês, nós vamos fazer um total de nove carreiras, tá? Com esse marrom chocolate aqui, eu vou fazer quatro carreiras, vou cortar o fio, vou prender o barbante cru, e vou fazer mais duas carreiras, totalizando assim as minhas nove carreirinhas. Quando eu completar aqui, né, atingir as nove carreiras, volto com vocês pra gente dar sequência aqui na videoaula. Voltando aqui, pessoal, já completei as minhas nove carreiras, como eu falei, né, pra vocês, quatro carreirinhas com o marrom chocolate, mais duas carreiras com o barbante cru. Já fiz até aqui o meu arremate, ó, agora eu vou passar meu fiozinho, né, gente? Eu venho aqui nessa correntinha de trás, passo meu fiozinho aqui pra frente, ó. Pego lá atrás, e passo ele lá pra trás. Então, tá arrematadinho aqui. Então, a próxima carreira que nós vamos fazer vai ser a carreirinha de somente pontos altos fechados, né, gente? Nós vamos continuar mantendo os aumentos no último pontinho aqui dos motivinhos das duas curvas, mas aqui na parte reta é um ponto alto pra cada intervalinho de corrente e um ponto alto pra cada pontinho de base. Então, é aquela carreirinha de somente pontos altos, né? E aí, gente, quem fez aí desde o início sem cortar o fio, provavelmente parou aqui, né? Nesse início de bloquinho. Então, o que que eu aconselho você a tá cortando, sim, o seu fio e amarrar ele no primeiro motivinho da curva, pra gente poder fazer aí a contagem meio certinho do bico de acabamento, tá? Então, olha, como eu arrematei o meu fiozinho cru aqui, eu vou prender do outro lado na outra curvinha, ó. Então, eu vou vir aqui, nesse primeiro pontinho aqui da minha curva, e aqui eu vou amarrar novamente o meu barbante rosa chá, porque agora o bico de acabamento vai ser com essa cor, tá? Então, olha, amarrei aqui meu fiozinho, e agora eu vou dar início, então, fazendo a minha carreira de somente pontos altos. Lembrando, vamos manter os aumentos nas curvinhas, tá, gente? Então, ó, vamos lá, vou fazer aqui duas correntinhas pra iniciar, e vou seguir um ponto alto pra cada ponto de base. Cheguei aqui no último ponto, eu vou manter o meu aumento, dois pontos altos juntos. Ó, gente. Aqui onde eu tenho duas correntinhas de espaço, eu vou fazer dois pontos altos. Cheguei no meu próximo motivinho, um ponto alto pra cada ponto, no último pontinho, o meu aumento, dois pontos altos juntos, né? Então, aqui nas curvas, é só lembrar de manter o aumento no último pontinho, tá? E no intervalo de duas correntinhas, nós vamos colocar dois pontos altos. Vou dar uma adiantada aqui na minha curva, e eu volto pra entrar na parte reta daí, junto com vocês. Olha só, já fiz aqui, então, a minha curvinha, né? Mantive os meus aumentos, ó, sempre no último pontinho, e agora nós vamos entrar na parte reta. E é o que eu expliquei pra vocês, tá, gente? Na parte reta, nós temos só uma correntinha de espaço, então, aqui vai ser somente um ponto alto. Os bloquinhos, nós vamos fazer um ponto alto pra cada ponto. Então, agora é só seguir, né? Ó, um ponto alto, cheguei aqui no meu intervalo de corrente, um ponto alto. Nos bloquinhos, um ponto alto pra cada ponto. Então, nós vamos fazer isso por toda a nossa peça, tá? Vou completar aqui essa minha carreira, e já volto com vocês. Completei aqui, então, a minha volta. Agora, gente, eu vou vir aqui na minha correntinha do início da carreira, eu fiz duas correntinhas pra subir, né? Vou fechar na segunda, se você fez três correntinhas, você fecha na terceira. Ó, fechei com um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, nós vamos começar o bico de acabamento, tá? Então, eu vou fazer aqui uma correntinha, que vai ser o meu primeiro ponto baixo. Vou para o próximo ponto, faço aqui o meu ponto baixo, aqui já é o meu segundo ponto, né? Que nós vamos fazer sete pontos baixos, tá? Ó, três, no próximo, quatro, no próximo, cinco, no próximo, seis, e no próximo, sete pontos baixos. Vou fazer aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho na minha base, pulo uma, duas, três, quatro. No quinto ponto de base, já entro, faço o meu primeiro ponto baixo. No próximo ponto, eu faço o meu segundo ponto baixo. No próximo, o meu terceiro ponto baixo. No próximo, o quarto ponto baixo. No próximo, o quinto ponto baixo. No próximo, o sexto ponto baixo. No próximo, o sétimo ponto baixo. E aqui, gente, na curva, tanto nesta curvinha, quanto nesta outra curva, nós vamos fazer três adaptações, tá? Então, a gente sempre vai pular quatro pontos, e no quinto ponto, já aprender aqui o primeiro ponto baixo. Por três vezes, na curva, ao invés de pular quatro pontos altos, nós vamos pular cinco pontos. E no sexto ponto, já iniciar aqui o grupinho dos sete pontos baixos, tá, gente? Pra poder dar certinho na hora de fechar aqui a nossa carreira, tá? Então, aqui eu já vou fazer a minha primeira adaptação. Então, aqui eu pulei quatro pontinhos, aqui eu vou pular cinco pontos, gente. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir na minha base, conto uma, duas, três, quatro, cinco. No sexto ponto de base, eu já prendo o meu primeiro ponto baixo. Se você achar que vai ficar apertadinho aqui, ó, pode tá colocando seis correntinhas, tá? Então, vamos lá. Vou para o próximo ponto, o meu segundo ponto baixo. No próximo, o meu terceiro. Vamos lá. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos baixos. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho na minha base, aqui eu vou fazer o meu, a minha segunda adaptação. Então, eu vou pular cinco novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. No meu sexto ponto, já inicio aqui os meus sete pontos baixos, ó. Dois. Três. Sete pontos baixos. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho na minha base, vou fazer o meu terceiro e a minha terceira e última adaptação. Então, eu vou pular um, dois, três, quatro, cinco. Sexto ponto, eu já entro e faço aqui, então, meu primeiro ponto baixo. E aqui eu vou seguir. Dois. Três. Sete pontos baixos. Então, eu já fiz aqui, né, a minha adaptação, que ao invés de pular quatro pontinhos e no quinto já iniciar, como foi aqui no comecinho, ó. Já fiz as minhas três vezes de adaptação pulando cinco pontinhos e no sexto prendendo o primeiro ponto baixo, tá? A partir de agora, então, eu vou pular apenas quatro pontinhos de base até chegar aqui no finalzinho, tá, gente? Eu vou fazer aqui o início com vocês. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos lá, agora eu vou pular apenas quatro, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto pontinho, já inicio, então, aqui a minha sequência de sete pontos baixos. Vou continuar aqui, gente, até chegar aqui no finalzinho da curva e eu volto pra fazer a parte reta daí junto com vocês, tá? Finalizei aqui a curvinha e daí na outra curva nós vamos fazer a mesma coisa, tá, gente? Se ficar dúvida, vocês voltem daí no início aqui onde eu comecei, né, fazer as argolinhas e aí vocês vão seguindo daí o passo a passo, tá? Então, deu bem certinho, agora nós vamos entrar aqui na parte reta, né? Aqui, pessoal, nós vamos pular cinco pontinhos também, ó. Então, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos vir na base, pular um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto da base, já inicia, então, os sete pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. Vamos fazer cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Lembrando, gente, que vocês podem tá fazendo mais correntinhas se achar que vai ficar apertadinho, tá? Mas depois nós vamos colocar aqui os pontos altos, já se assenta novamente pra quem achar que tá repuxando. E faz as correntinhas folgadinhas, tá? Não aperta muito não as correntinhas pra fazer. E aí, ó, vai dar bem certinho que já tamo entrando na próxima curvinha aqui, né, na próxima curva do tapete. Então, ó, vou pular um, dois, três, quatro, cinco. E deu bem certinho aqui no primeiro pontinho da curva. Aqui já inicia os pontos baixos, né, os sete pontos baixos. Tá bom, minha gente? Então, essa daqui é a sequência da nossa primeira carreirinha do bico de acabamento. Eu vou finalizar e já volto. Completando aqui, gente, ó, bateu bem certinho. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui já tem aquela primeira correntinha que fizemos, né, pra servir aí com o meu primeiro ponto baixo. Então, eu venho aqui na minha primeira correntinha, ó, introduzo a minha agulha. Busco o meu barbante. E aqui a gente fecha fazendo um ponto baixíssimo. Vamos caminhar aqui para o próximo ponto baixo também com ponto baixíssimo. Vamos iniciar a próxima carreira. Uma correntinha pra servir do meu primeiro ponto baixo. Vou para o próximo ponto, o meu segundo ponto baixo. No próximo ponto, o meu terceiro ponto baixo. No próximo ponto, o meu quarto ponto baixo. E no próximo ponto, o meu quinto ponto baixo. Então, observe. Deixamos aqui o primeiro ponto e o último pontinho sem trabalhar. Agora, gente, nós vamos laçar aqui o fio e nessa argolinha aqui, nós vamos fazer oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Venho aqui na minha base, vou pular o primeiro ponto baixo. No próximo, já faço um ponto baixo. No próximo, o segundo ponto baixo. No próximo, o terceiro ponto baixo. No próximo, o quarto ponto baixo. No próximo, o quinto ponto baixo. E ficou o último também sem trabalhar. Vamos laçar. Na alcinha, vamos fazer oito pontos altos. Dois. Oito pontos altos. E é assim, dessa forma, a nossa carreira, tá, gente? Vamos vir na base, vamos deixar o primeiro pontinho baixo sem trabalhar. E aqui, já inicia, então, a nossa sequência de cinco pontos baixos. Eu vou fazer assim por toda a minha carreira. Vocês vão fazendo aí o de vocês, né? E eu já retorno pra gente fazer a próxima carreira. Pronto, pessoal, ó. Completei aqui, então, né? E me empolguei, gente. Já tava indo, olha. E esqueci que eu tinha que terminar de gravar aqui pra vocês, né? Então, vamos lá. Fiz aqui os meus últimos pontos altos, né? Agora, pra fechar, nós vamos vir aqui naquela correntinha que fizemos. Vamos, no início da carreira, fechar com ponto baixíssimo. Vamos caminhar aqui para o próximo ponto também com ponto baixíssimo. E vamos caminhar aqui, gente, para o próximo ponto. Você vai ter duas opções. Você pode caminhar com ponto baixíssimo e fazer uma correntinha pra ser o seu ponto alto. Ou você pode entrar já aqui, ó, um ponto alto direto, ó. Igual eu vou fazer. Eu vou entrar aqui, já vou buscar meu barbante e daqui eu já vou fechar fazendo um ponto baixo, tá? Ponto baixo, né, gente? Então, agora eu vou laçar meu fio. Se você achar que é a necessidade, pode estar fazendo uma correntinha aqui também, tá, gente? Tive que dar uma pausa. Então, vamos lá, ó. Se você quiser, você pode fazer aqui uma correntinha pra iniciar. No meu ponto, eu não vejo necessidade, tá? Então, ó, lacei aqui meu fio. Eu vou entrar aqui, ó. Você pode também fazer normal sobre a cabecinha do ponto alto. Mas, pra dar aquela gracinha, né, eu vou pegar somente aqui, ó, na argolinha de trás. Então, o que que eu faço? Eu introduzo a minha agulha, ó. Busco meu barbante e aqui eu fecho fazendo um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas que vai ser o meu picô. Quem tem costume de fazer com três correntinhas também pode fazer, tá, gente? Entra aqui nas alcinhas. Já fecho meu primeiro picô. Laço. Venho aqui, ó. Pego somente a alcinha de trás. Vamos fazer um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E vamos fechar mais um picô. Vou vir aqui, gente, ó, na correntinha de trás. Um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E vamos fechar aqui mais um picô. Vamos laçar nesse próximo ponto, ó. Na correntinha de trás. Faço um ponto alto. E agora eu vou fazer um picôzinho maior, tá, gente? Um picôzinho central maior. Então, vou fazer aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou voltar aqui nas duas cordinhas, ó. E vou fechar aqui o meu picô. Laço, vou para o próximo ponto. Um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vamos fazer mais um picô. No próximo ponto, ó. Ponto alto. Duas correntinhas. E vamos fazer mais um picô. No próximo aqui, um ponto alto. Mais um picôzinho. Duas correntinhas. Mais um picô. E no meu último ponto, apenas um ponto alto. Vou mostrar aqui para vocês, gente, como que ficou. Que gracinha, ó. Fica assim, dessa forma, tá? Agora, eu vou vir aqui na minha base, onde eu tenho os meus cinco pontos baixos. Eu vou pular um, dois. No terceiro ponto baixo, eu já prendo um ponto baixo. Laço. Vou direto aqui para o meu próximo motivinho, né? Meus próximos oito pontos altos. Vou repetir o que acabei de fazer aqui junto com vocês, tá, gente? Quem tem dificuldade de pegar na argolinha de trás, apenas pode seguir aqui fazendo por cima também no ponto alto normal, que dá super certo, fica super bonitinho. Outra dica, vocês podem fazer aqui ponto alto, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha. E depois vim finalizando com os picôzinhos, quem gosta de fazer aí com outra cor, né? Eu, como eu quis dar uma enxugada aqui, vou fazer já direto os picôzinhos, tá, gente? Fazer mais esse motivinho aqui com vocês. Então, ó, vou fazer pegando na argolinha de trás, né? Vamos lá. Lacei. Vou pegar aqui somente na argolinha de trás do ponto alto. Um ponto alto, duas correntinhas e vou fazer o meu picô. Venho na argolinha de trás. Um ponto alto, duas correntinhas. Vamos lá, mais um picô. Ó, gente, não pega aqui, ó, senão vai esgarciar. Dá um jeito de pegar, ó, tá vendo aqui onde eu tô introduzindo a minha agulha, ó? Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Dessa forma, tá? Sentindo que vocês estão pegando duas argolinhas atrás, ó. Ponto alto, duas correntinhas, picô. Fiz aqui uma sequência de três picôzinhos. Agora, eu vou fazer o quarto picô maiorzinho, ó. Então, eu entro aqui, ó, faço um ponto alto. Vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui nas duas cordinhas e vamos fechar o picôzinho maior. Vamos laçar. Vamos lá. Um ponto alto. Duas correntes. Um picôzinho. Vamos lá. Mais um ponto alto. Duas correntes. Mais um picôzinho. Um ponto alto. Duas correntes. Mais um picôzinho. E agora, no meu último ponto, apenas um ponto alto. Fizemos, então, mais um motivinho. Olha que lindinho, gente. E aí, é só vir na base, pular um, dois pontinhos da base. No próximo, prende um ponto baixo. E já dá a sequência aí no seu biquinho de acabamento, né? Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês como que tá ficando. Claro que depois que a gente fizer, né? Tem que pôr numa superfície, esticar os picôzinhos, né, gente? Ó. Olha isso, que gracinha. Então, pessoal, eu vou completar aqui toda a minha carreira. Volto pra gente fechar aqui, né? A carreirinha. E fazer daí a parte de dentro, que é a parte da telinha, né? A redinha aqui da nossa tampa do vaso. Finalizando, gente. Vamos lá. Pra fechar agora a nossa carreira. Vou vir aqui, ó, onde eu fiz aquele ponto baixo pra iniciar. Eu vou introduzir a minha agulha aqui dentro dele, gente, ó. Vou passar a minha agulha aqui. Vou lá atrás, busco meu barbante. E vamos fechar, então, com um ponto baixíssimo. Mais uma correntinha. Cortar o fio. Fazer os arremates, né, minha gente? E agora, em sequência, nós vamos fazer a redinha. Deixa eu só mostrar pra vocês que lindinho que ficou essa nossa peça, gente. Olha esse biquinho bem enxugado, né? Mas que fica muito, muito lindo. Então, pessoal, agora, em sequência, nós vamos fazer a redinha. Vamos lá, então, pessoal. Eu tô aqui com a minha redinha já no avesso, ó. Passei um pinguinho de cola aqui, gente. Já fiz os arremates, já coloquei a colinha, né, nos arremates. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou contar aqui, ó, um, dois aqui no meu terceiro bloquinho, tá vendo? No meu terceiro bloquinho aqui, gente, eu vou seguir a mesma linha aqui do meu terceiro, ó. Um, dois, três. Aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto aqui no meu terceiro bloquinho, né, contando de trás pra frente. Então, aqui eu vou introduzir a minha agulha e vou amarrar, ó, gente, ó, vou introduzir a minha agulha aqui e vou amarrar o meu barbante, que aqui vai ser o início da nossa carreira, né? Pegando aqui sempre as duas cordinhas de trás, ó, tá vendo? Então, vou amarrar aqui meu fio e eu já mostro pra vocês aonde que vai finalizar aqui, ó. Então, aqui é o início, tá bom? Já vou deixar o meu fiozinho aqui amarradinho. E pra finalizar, nós vamos seguir a mesma lógica. Até já amarrei aqui, ó. Vamos contar de trás pra frente. Um, dois, três. Olha aqui o meu terceiro bloquinho. Eu segui a mesma linha aqui, ó. Do meu ponto alto do terceiro bloquinho, contando de trás pra frente, né, gente? Segui a mesma linha e já amarrei um fiozinho pra me saber que é aqui que eu vou finalizar a minha primeira volta da telinha, tá? É somente aqui a primeira voltinha, né, o início, que é um pouquinho chatinho, depois vai que vai. Tá bom, minha gente? Então, vamos lá começar a nossa redinha. Então, vamos lá. Já amarrei aqui o meu fiozinho, como eu mostrei pra vocês, né? Vou introduzir a minha agulha aqui, onde tá amarrado o meu fio, busco o meu barbante, trago ele pra cá. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Essas três correntinhas, gente, é o meu primeiro ponto alto, tá? Feito as três correntinhas, agora eu vou fazer mais sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou laçar, vou vir aqui na minha base, ó, vou dar uma deitadinha, assim, com a minha agulha, gente, uma aproximada. Então, ó, mais ou menos aqui, né? Então, aqui eu vou entrar, busco o meu barbante e aqui nós vamos fazer um ponto alto. Sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vamos laçar, vir na base, dar uma deitadinha, assim, com a agulha, ó. Procura segurar aqui, gente, pra não puxar demais, tá? Ó, fica apoiando, assim, o ponto alto, mais ou menos aqui. Então, aqui eu entro com a minha agulha, pegando sempre as duas cordinhas, ó, e aqui nós vamos fazer um ponto alto. Sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos laçar, dar uma deitadinha, assim, com a agulha, né? Uma aproximada, ó, aqui, então. Aqui eu entro, vou fazer um ponto alto. Procura pegar sempre as duas cordinhas, tá, gente? Aí, vamos fazer aqui um ponto alto. E é dessa forma que nós vamos, opa, que nós vamos seguir fazendo aqui, né? E aí, quando tiver chegando próximo ali, onde eu amarrei o meu fiozinho, ó, que é aqui que vai finalizar, tá bom? Então, nós vamos seguir aqui, né, fazendo por toda a nossa curvinha. E eu volto com vocês pra fechar essa nossa primeira carreira, tá? Pessoal, olha só, vim contornando, então, toda a minha pecinha, né? E agora, eu tô chegando próximo aqui, ó, onde tá o meu fiozinho amarrado, gente. Então, tô bem próximo aqui já, vamos lá. Vamos fechar essa nossa primeira carreira, né? Sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos laçar, e agora, ó, eu já posso tá tirando esse fiozinho que eu sei que é aqui que eu vou entrar, né? Então, ó, eu entro aqui nas duas cordinhas, ó, já tiro aqui esse barbante, e vamos fazer um ponto alto. Finalizamos a nossa primeira voltinha aqui da telinha. Pra iniciar, pessoal, é sempre três correntinhas, tá? Uma, duas, três. Eu tô frisando assim, principalmente pra quem é iniciante. Quem já tá há mais tempo aí no crochê, pode fazer a redinha da sua preferência, tá bom? Então, sempre pra iniciar, nós vamos fazer três correntinhas, que vai ser o ponto alto. E agora, nós vamos começar a diminuir. Fizemos a primeira com sete, agora, nessa nossa segunda volta, é seis correntinhas, tá? Nós vamos diminuir uma corrente. Então, vou virar aqui a minha peça. Laça, e agora, eu vou fazer seis correntinhas. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou laçar, agora eu vou vir aqui sobre o ponto alto, e vou fazer um ponto alto. Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laça. Vem no ponto alto, um ponto alto. Vamos seguir assim, desta forma, até lá a outra pontinha, e eu já volto com vocês. Gente, tô chegando aqui do outro lado, já, ó, pra finalizar. Então, vamos fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos laçar. E agora, sempre pra fechar, nós vamos fazer desta forma. Nós vamos vir na base de corrente, vamos contar, ó, de baixo pra cima. Uma, duas. Na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, nós vamos entrar. E aqui, nós vamos fazer um ponto alto. Então, finalizamos a nossa segunda voltinha, ó. Pra iniciar, gente, três correntinhas pra ser o ponto alto, né, ó. Uma, duas, três. E agora, nós vamos diminuir mais uma corrente. Nós vamos virar aqui a nossa pecinha. Agora, nós vamos fazer cinco correntinhas. Então, eu fiz as três correntinhas que faz aqui, né, a vez do ponto alto. E agora, mais cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laça, ponto alto sobre ponto alto. Cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos laçar. Ponto alto sobre ponto alto. Tá bom, minha gente? Dessa forma, a gente vai, então, né, até o finalzinho. E eu volto pra fechar e dar início à próxima. Chegando aqui no finalzinho, já fiz as minhas cinco correntes. Laço, e agora, nós vamos contar de baixo pra cima, ó. Uma, duas, na minha terceira correntinha contando de baixo pra cima, eu entro e faço um ponto alto. Então, fechamos aqui mais uma voltinha, né? Próxima carreira. Uma, duas, três correntinhas sempre pra iniciar. Vira o nosso trabalho. E agora, nós vamos diminuir mais uma correntinha. Agora, são quatro correntinhas, tá, gente? Uma, duas, três, quatro. Laça, ponto alto sobre ponto alto. E agora, pessoal, nós vamos seguir desta forma. Já mostrei pra vocês como que inicia e como que finaliza cada carreira, né? Então, ó, aqui pra nossa redinha, nós vamos continuar diminuindo, tá, gente? Paramos aqui, ó, com quatro correntinhas de diminuição, né? A próxima vai ser três, dois, um. E aí, eu volto com vocês pra fazer a última voltinha, que vai ser somente de pontos altos, tá? E daí, fazer os cordão e finalizar. Super, super tranquilo, bem facinho, né? E deixa, nossa, deixa a peça muito bonita, gente. Então, continuo aí diminuindo a de vocês, vou fazer aqui o meu e já retorno. Já completei aqui, gente, fiz, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, fiz sete voltinhas. Contando aqui desde o início, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete voltas. Então, aqui a minha voltinha de número sete, eu fiz um ponto alto separado por uma correntinha, né? As minhas diminuições. Agora, nós vamos fazer aqui a nossa última carreira apenas de pontos altos, tá bom? Então, vamos lá. Três correntinhas, uma, duas, três. Já dou a laçada, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Laço no próximo ponto, um ponto alto. E é assim que a gente vai, tá, pessoal? Um ponto alto pra cada ponto sem correntinha nenhuma de espaço. Aí, ela fecha um pouquinho mais ainda, ó. Pra ficar um acabamento bem bonito, né? Vamos lá. Aqui, ó, mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Deixa eu ver se já chegamos no final. Não, ainda tem alguns pontinhos, ó. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Agora sim, ó. Então, eu tenho aqui aquela, aquele cordãozinho de correntes. Eu vou contar a partir desta de baixo, ó. Uma, duas. Na terceira correntinha, eu entro e faço meu último ponto alto. Agora sim, nós vamos fazer os cordãozinhos, né? Vou fazer aqui, gente, 35 correntes. Desse lado, também, 35. Se você tem o costume de fazer com mais correntinhas, também fique à vontade, tá? Então, daqui mesmo, ó, já vou fazer 35 correntinhas. Uma, duas, três. Pronto, pessoal. Completei aqui as minhas 35 correntes. Vou dar uma esticadinha, ó. Cortar aqui. Que depois eu vou estar prendendo uma pérola aqui na pontinha, né? Então, ó. Tá feito aqui as minhas 35 correntes. Vou vir agora desse outro lado. Vou vir aqui, gente, ó. Vou contar aqui, ó. Uma, duas, aqui na minha terceira correntinha. Ó, uma, duas, aqui na terceira eu entro e vou amarrar aqui o meu barbante. Gente, amarrei aqui meu barbante, entro aqui novamente, busco o meu fio, trago ele pra cá. E aqui também 35 correntinhas. Uma, duas, três. 35 correntinhas aqui, também desse lado. Já vou esticar aqui meu barbante. Cortar. E agora sim, gente. Ficou apenas os arremates aqui da redinha pra fazer, né? Colocar uma pérola ali nas pontinhas, ó. E ficou assim a redinha da nossa tampa do vaso. Olha, gente. Que gracinha que fica, né? Então, finalizamos aqui a videoaula da nossa tampa do vaso do jogo de banheiro charmosinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que o link das outras videoaulas vocês encontram na descrição do vídeo, tá bom? E se você gostou, já deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. Compartilha aí nas suas redes sociais pra que mais pessoas possam vir a conhecer aqui o meu trabalho, tá bom? E eu sou só gratidão a todos vocês. Vou ficando por aqui. Um beijo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo.